Dois amigos, lutando pelo mesmo sonho, tentando encontrar o mesmo objetivo, lutando pelo amor da mesma mulher. Cláudia, linda, sedutora, brilhando nos flash da vida. Paulo, um cara compositor, que fez das suas músicas a sua razão de viver. Vem aí, fogo seu cachê. A nova novela das oito, estreia nessa segunda. Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor.